O Davi não tem nada, gente. O Davi é só um cara comum. Da Bahia. O que ele tem de coisa? É que eu não quero ficar perto dele, não. Ô, que horror. Ele vai pro paredão, filho. Eu não quero ficar perto de quem vai pro paredão, não. Eu nunca gostei dele. Eu sempre tive problema pessoal com ele. Ele tá queimado com a casa inteira, rapaz. Ele fica muito como vítima fazendo isso. Porque fica todo mundo em cima dele. Ele quer que vocês percam a razão. Vocês não perceberam isso? Ele é manipulador. Nossa, pra c****** o cara na boa. Porque ele é perigoso. Pra mim, gente que mente, me dá até coisa. Fala, fala mais, cara. Fala, fala mais. Qualquer coisa pra falar com você, eu tenho medo de falar com você. Não, Vanessa. Eu me senti um bicho, velho. Aí eu falei assim, eu não sou bicho, não. Você pode vir conversar comigo, uma boa. Eu não sou bicho, não. Eu fiz vontade de socar ele. O radão na cara. Não tem da cama, não, né? Vamos arrebentar logo. Acabou. Ih, eu vou bater. Eu tava vendo ele vindo em mim. Calma, hein. Se vem, meu velho. Era uma voadora na cara, eu não tô nem aí. Tchau. 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 Meu voto vai pro Davi. Eu voto no Davi. Cara, eu voto... Eu voto no Davi. Eu voto no Davi. No estilo de sobrevivência, mesmo no jogo, ele vai no Davi. Votar no Davi. Hoje eu vou optar por votar no Davi, como eu tive uma conversa com ele agora há pouco. Eu voto no Davi. Meu voto hoje vai no Davi. Agora temos o Davi como o mais votado pela casa, com nove votos. Parabéns, Davi. Você está forte no paredão. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus.